E aí galera, suave na nave, hoje vou mostrar pra vocês jogos de futebol para PC fraco, ok? Galera, jogo de futebol, não tem muito o que falar, então vou falar bem pouquinho sobre os jogos, ok? Então vamos para o vídeo. PES 2008, o futebol brasileiro tem fama mundial. Quando perguntam se você joga bola, o mínimo que esperam é uma resposta afirmativa. Se não for com a bola nos pés, pelo menos que seja com o controle nas mãos. Se esporte ao ar livre não é a sua praia, pratique com o Pro Evolution 2008. O rosto e a afeição dos jogadores estão cada vez melhores. Os uniformes também. No quesito jogabilidade, existe a sensação de passes mais precisos e inteligentes. PES 2009, a sua versão 2009 com muitas modificações, novos modos de jogo e a inclusão da Liga dos Campeões da Europa. Para você conquistar o velho continente com seu clube europeu favorito. Conhecida e admirada por milhões de fanáticos no mundo todo por seu altíssimo nível de realismo e jogabilidade desafiadora, a versão 2009 surge com a ideia de tornar o jogo ainda mais realístico. Os gráficos foram melhorados para que os jogadores se assemelhem ainda mais com os grandes astros do futebol. PES 2010 Após um ano inteiro dedicado a um treinamento intenso, os novos atletas do PES finalmente estão deixando o vestiário para uma estreia em grande estilo. PES 2010 está na boca da torcida e o game está pronto para um verdadeiro show de bola. Prepare seus melhores lances e mostre muita garra para vencer. A nova fase da série promete não deixar ninguém sentado nas arquibancadas. ProBeash Soccer Os produtores de ProBeash Soccer criaram um jogo divertido e profundo, porém acessível para qualquer pessoa. Os controles foram feitos para que qualquer iniciante possa se familiarizar com bastante rapidez. Além dos movimentos tradicionais, certas combinações permitem que você execute lances especiais. O game oferece diversas modalidades diferentes. FIFA 2007 FIFA 07 continua sendo um dos melhores jogos de futebol que existem no mercado. 27 ligas, incluído o campeonato brasileiro, mais de 500 times e seleções internacionais sob o seu controle. Apesar de não ser mais uma novidade, o FIFA 07 ainda é o jogo de futebol favorito de milhares de pessoas em todo o mundo. Tem modo online e offline e as jogabilidades são muito boas. No FIFA 07 cada jogador tem características especiais. Por exemplo, há autênticos mestres do ataque, outros são perfeitos cobrando faltas, etc. FIFA 2008 O estádio está lotado. Bandeiras, camisetas e muito, muito barulho mesmo. O árbitro apinta e começa a partida, os melhores jogadores do mundo lutam no gramado para conseguir a vitória. Você está na mesma equipe, o FIFA 2008 está aqui. O programa, que já virou um clássico nos títulos de futebol, disponibiliza mais de 600 equipes, 30 ligas e 15 mil jogadores profissionais. Com tanta opção para escolher, organizar o melhor time de futebol do mundo está em suas mãos. Galera, espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal e mete o dedo no like para fortalecer e comenta algum vídeo bom. Até o próximo vídeo, valeu!